Um episódio emblemático do documentário, e a gente já falou ele aqui, talvez seja um dos episódios mais citados da história do Vasco. Inclusive, no documentário, parece que foi você que ajudou a fazer a questão dos takes lá e mostrar que estava fora de sintonia. Não sei se você vai lembrar, quando você esteve aqui, da outra vez, eu te perguntei sobre aquele episódio, se vocês sabiam, você falou que não, que aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Mas o Romário conta que tinha tido uma reunião, que até você depois fala que podia ser o bonequinho do Ratinho, mas já tinha o papo de vamos foder a Globo, vamos foder a Globo. Conta um pouco mais de bastidores daquilo ali. Não, mas o papo de que vai foder a Globo está distante de foder, né? Papo, eu não sabia que ia acontecer. Tu achou que ele não ia levar aquilo à frente? Achei que não, até porque era uma coisa difícil, tinha que produzir camisa, fazer camisa, entendeu? Não acreditei que era ali. E o Garofo falou que ao tomar, você falou, cara, tu não pode fazer isso, não pode pagar merda. As consequências... Inclusive mudou no contrato, né? Depois daquilo entrou uma cláusula de que você não pode expor. Mudou a lei. Mudou a lei. Mudou a lei. Por causa desse episódio. A lei mudou por causa disso. O Eurico mudou algumas leis, mas a lei mudou também por causa disso. Mas ali o que fica claro e que é bom para as pessoas entenderem, é que o Eurico não fez aquilo do nada. Foi feito uma maldade muito grande com o Eurico, uma manipulação de uma reportagem que transformava o Eurico num ser odioso, num cara que estava pegando gente ferida e jogando para fora de um campo, num cara que não estava preocupado, que não tinha coração, que estava único e exclusivamente preocupado ali com ele. E aí, então a Globo transformou o Eurico num vilão que ele não era nessa época. Então, e essa reportagem está na cabeça das pessoas até hoje. Tem gente que não... Porque ali eles dizem, não, no dia seguinte a gente fez uma outra... Mas ninguém... A primeira é o impacto que teve, que fica na cabeça das pessoas, que até hoje tem pessoas falando, você encontra algumas pessoas em alguns áudios, alguma coisa, falando que aquele cara é um monstro, aquele cara expulsava, pegou gente ferida no campo e jogou para fora. Então, aquilo também feriu o Eurico. Então, quando eles admitem que fizeram aquilo, dá para as pessoas terem uma outra leitura. Não foi do nada que o Eurico resolveu botar o SBT na camisa. Aquela ali também já tinha começado, a Globo já tinha perseguido o Vasco na questão do adiamento das partidas da semifinal do Campeonato Brasileiro e da final da Mercosul. Aquilo já começado antes, entendeu? A Globo também não fez aquela matéria. Aqui não foi a Globo, foi algum jornalista da Globo. A organização não está ali olhando tudo que se faz. Ali o jornalista fez, porque ele já tinha um rançozinho de duas, três semanas antes da questão dos adiamentos dos jogos, já tinha todo um crescimento de uma rixa ali que culminou com aquilo e culminou ali com o SBT. Inclusive, aí, uma das coisas que se conclui no documentário é que a Globo mostra no documentário que ela conclui que o Eurico misturou a vida dele com a vida do Vasco. E aí, quando ele bota o SBT na camisa, ele também usa o Vasco para uma briga que seria a pessoal dele. Para uma briga que seria a dele. E a própria Globo admite que ela também misturou o Eurico com o Vasco quando ela, ao invés de contra-atacar o Eurico, ela contra-atacou o Vasco, asfixiando o Vasco financeiramente, dificultando o Vasco de receber recursos, dificultando o Vasco de arrumar patrocinadores. Então, ela, da mesma maneira que o Eurico confundiu a vida dele com o Vasco, a Globo também confundiu o Eurico com o Vasco quando ela reagiu de forma desproporcional, atingindo o Vasco e não o Eurico. Mas tu concorda que teu pai misturava ele, a figura dele, com o Vasco? Não! O que eu concordo é que meu pai misturou a vida dele com o Vasco. A vida dele passou a ser o Vasco. Então, as coisas acabaram que se confundiam. Ele vivia só o Vasco, então a vida dele era o Vasco. Meu pai não tinha lazer, não iam no cinema, não iam no shopping. Então, claro que ele misturou a vida dele com o Vasco. Agora, as conclusões que as pessoas levam disso, na maldade, ah, ele misturou a vida dele no Vasco, quer dizer que ele se aproveitou do Vasco na vida dele? Que ele pegou o dinheiro do Vasco na vida dele? Essas coisas foram comprovadas, depois de 10 anos de investigação da Polícia Federal, da Receita Federal, que não eram verdadeiras. E isso é o que basta. As pessoas mostram lá no documentário que tem um relatório da CPI que desviaram 20 milhões do Vasco. Primeiro que ali, já da brecha, eu vi até um cara comentando no Twitter, fazendo uma conta que o Eurico desviou 20 milhões, aí hoje daria não sei quantos milhões. Esses 20 milhões que a CPI fala são os 20 milhões que passaram na conta do Aremitas, mas que não foram usados pelo Eurico. Esses 20 milhões pagaram salários. O próprio documentário, o cara admite lá que esse dinheiro era para pagar salários de jogadores. O dinheiro circulou na conta dele 20 milhões, mas que não foram desviados do Vasco 20 milhões. Mas ele e seu pai também. Não, na conta do meu pai não tem esse vínculo de 20 milhões, é na conta do Aremitas, esse vínculo vultuoso. As contas que acharam do Eurico de pagamento, achou pagamento de conta de internet, pagamento... Aí eles botam os 20 milhões como sendo os pagamentos do Eurico. Porque o Eurico já usava a conta do Aremitas para pagar contas. Aí quando o Vasco teve as contas penhoradas, o Eurico não usou a conta do Aremitas porque ele quis usar uma conta que... Também dá essa conotação no documentário Capelo, fala uma coisa dessa. Não usa uma conta de uma outra pessoa simplesmente porque ele é maluco que resolve aquilo. Não é. O Vasco estava com o problema das contas penhoradas, por questão das coisas lá do Denner, da ação do Denner, e tinha que arrumar um caminho para movimentar dinheiro, para pagar salário, para movimentar o dinheiro, e foi usado assim. É o caminho correto? Não. Mas era o caminho que foi encontrado na época. Na época existia essa possibilidade, os controles financeiros não eram tão grandes. Agora, o Vasco e os poderes do Vasco sabiam de tudo, concordaram com tudo, compactuaram com tudo, até porque não foi o Eurico que usou as contas do Aremitas. Foi o Vasco. O Eurico não era o presidente do clube. As pessoas confundem isso. Quem usou a conta do Aremitas em favor do Vasco foi o Vasco, através do Calçada, do vice-presidente de Finanças. O Eurico não era vice-presidente de Finanças nem presidente do clube. O Eurico era vice-presidente de futebol. Quem fazia a movimentação financeira do Vasco não era o Eurico. Quem assinava os cheques, quem determinava os pagamentos, não era o Eurico. Tinha o vice-presidente de Finanças e o presidente do clube. Então, não foi o Eurico que escolheu usar aquela conta. Foi o Vasco, através dos poderes constituídos, que escolheram usar aquela conta. Ah, o Eurico que deu o caminho, o Eurico que deu a ideia, ok, tudo bem. Mas ele não tinha controle sobre o que se pagava ou não. Ah, o Eurico que mandava no Vasco, tudo bem. Mas ele não assinava o cheque. Ele não determinava o cheque na contabilidade, não era ele que definia para onde vai sair o pagamento. Ele não tinha poder para isso. Poder institucional para isso. Então, tem muitos erros que se as pessoas se aproveitam e esquecem de ir ali botar claramente o que é, mas é para contar o enredo, para ter o enredo.